Tudum, 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 tudum Ninguém aguenta mais 2021 Desejo a você um ano mais feliz Bem cheio de amor, saúde, Netflix E mais um ano que chegou ao fim E até agora não voltou o Stranger Things Tô preso em casa nesse mundo invertido Mas tenho filme, série pra chamar de amigo E sem meu Lucifer, meu Deus, eu tô perdido Procuro amor numa cidade invisível No plan ladrão, roubou meu coração Até Tobias aprovaram essa paixão Tudum, 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 tudum Ninguém aguenta mais 2021 2021 Desejo a você um ano mais feliz Bem cheio de amor, saúde, Netflix Agora a casa de papel caiu de vez Acho que vou tentar entrar em round 6 Eu tô na pista, dou aula sobre tudo E se der mole até dublo o Naruto O mundo tudo tá ligado no The Rock Enquanto isso eu vendo pegação de Nob A cobra cai A cobra cai Mas não é sex life Um ano bem atípico E calma pra ele Eu dou bye-bye Tudum, tudum, tudum Tudum, tudum, tudum Ninguém aguenta mais 2021 Tem um ano que vem Bem longe do sofá Mas saiba que tem Netflix quando precisar Que em 2022 a gente não pule aberturas Chipe mais casais E ganhe muitas, muitas renovações de presente da patrona Netflix Que a gente possa curtir a vida fora do sofá Mas quando precisar, saber que a netinha tá aqui Feliz Tudum Novo Tudum Novo